Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E na noite desta quinta-feira, moradores das ruas da Cachoeira e Humberto de Campos, no São Jorge, Zona Oeste, viveram momentos de pânico. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Bruno. Pois é, moradores da rua Cachoeira e da Humberto de Campos, aqui no São Jorge, na zona oeste de Manaus, foram aterrorizados por homens fortemente armados por volta das sete e meia da noite desta quinta-feira. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam dentro de um carro branco, modelo Jeep, e de placas não identificadas, e atiraram na direção de três pessoas, sendo que uma das vítimas era um mototaxista e estava trabalhando no momento. De acordo com os moradores, que preferiram não se identificar, os tiros começaram na rua Humberto de Campos. Um homem foi atingido e levado pelo SAMU para um dos hospitais da cidade. Os vizinhos não quiseram comentar o ocorrido e nem citaram o nome do homem, que foi alvejado. Ainda de acordo com os moradores, o Jeep saiu da Humberto de Campos e foi para a rua da Cachoeira novamente. Aí os atiradores iniciaram o tiroteio e acabaram atingindo um mototaxista e depois um outro rapaz, conhecido apenas como John. A ação criminosa teria sido motivada por uma briga do tráfico de drogas aqui na região. O mototaxista, mesmo atingido, ainda chegou a correr. Ele e John foram socorridos imediatamente por familiares que presenciaram o crime e utilizaram carros particulares para as remoções até uma unidade de saúde. Ninguém na rua soube dizer para onde eles foram levados ou comentou sobre o tiroteio. O estado de saúde dos dois ainda não foi informado. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno. No ano, o Ministério Público Federal encaminhou à Justiça o pedido de arquivamento do inquérito policial que investiga o desaparecimento do delegado da Polícia Civil, Tiago Pereira Garcês. Tiago Garcês desapareceu em dezembro do ano passado, depois de um tiroteio com narcotraficantes colombianos no Rio Solimões, próximo a Coari. De acordo com o MPF, pelo depoimento das testemunhas, não foi possível concluir se o delegado foi morto pelos tiros ou foi a óbito em decorrência do afogamento. Como não há materialidade e indício de autoria, o órgão informou que não há possibilidade de dar prosseguimento ao caso. O pedido agora passa por avaliação do juiz da primeira vara federal de Tefé, André Dias Irigon. A família do delegado, Tiago Garcês, preferiu não se pronunciar sobre o assunto. E agora o assunto é um problema que afeta a maioria dos homens, a calvície. Apesar de ser um processo natural do corpo, hoje existem opções para melhorar a estética e preencher a careca. As carequinhas nem sempre são opções dos homens e eles sabem disso. Tem pessoas que têm tendências, vem questão hereditária, mas outras pessoas que não. Mesmo a pessoa tendo muito cabelo ou não, sempre ela vai perder. Acho que uma hora vai acontecer, né? Como é que você pretende carar isso? Uma realidade. Segundo os especialistas, a perda de cabelo são consequências da genética ou de problemas hormonais. Bom, a calvície masculina é chamada de alopecia endogenética, então é uma doença de caráter hereditário que acomete muitos homens e que produz essa queda de cabelo que começa na frente ou às vezes lá em cima, na parte posterior, e que vai produzindo aquele aspecto de perda capilar. Independente do motivo, a calvície deixou de ser um problema, principalmente quando perguntamos das mulheres sobre os carecas. Do mesmo jeito, o que vale é o amor, não é se está careca ou não. Normal também, meu pai, tanto é que meu pai só gosta de usar o cabelo dele careca. Então já é o estilo? Já, com certeza. Meu sogro é careca também. Meu marido, como é que o marido está ficando careca também. Mas como o gosto não se discute, alguns homens preferem recuperar os fios. O avanço da medicina e dos procedimentos estéticos tem ajudado. São muitas as opções de tratamentos, como por exemplo, medicamentos e sessões a laser. É importante que se faça o acompanhamento com tratamento clínico, medicamentos de uso local, de uso oral, e a injeção, a aplicação de medicamentos na clínica, através de equipamentos e a utilização também de laser. Isso pode acontecer logo no início, quando o paciente começa a sentir os sintomas, e à medida que ele vai tratando, vai controlando o processo. Outra opção são o implante ou transplante capilar. O implante é quando os fios artificiais são enxertados no couro cabeludo. E o transplante é quando os fios são retirados de uma área da cabeça onde não há calvície. Dependendo do procedimento, a cirurgia pode durar um dia. É importante que o paciente continue tratando, porque os fios que são originários e naturais daquela região onde está caindo, eles vão continuar caindo. Então, por exemplo, você transplanta 3 mil fios. Esses fios transplantados não vão sofrer a ação da doença, eles vão continuar crescendo. Agora, os fios que são dali vão continuar caindo. Então, é necessário não só o transplante, mas a manutenção do tratamento, seja em casa, com medicamentos locais e orais, como o tratamento na clínica. Com tantas opções, a calvície e o processo natural nos homens já pode ser solucionada ou evitada. O importante é identificar os sinais e começar os tratamentos cedo. Os fogos de artifício dão um colorido às festas juninas, mas podem colocar em risco a vida de muita gente. Por isso, a gente reforça aqui todos os anos, soltar fogos exige cuidados. Nas lojas especializadas, o que não pode faltar são elas. As famosas bombinhas. Os fogos mais só nessa época são os fogos para criança, agora no mês de junho. Aí tem os estalinhos, o foguetinho mais conhecido aqui no estado. E mês de julho já são as danças, aí já sai mais a árvore de Natal, o vulcão. As crianças são as que mais gostam nessa época de festa junina. Chuvinha, estrelinha, estalinhos fazem alegria da meninada e dos adultos. Essa pedagoga escolheu uma torta de artifício para animar a festa do trabalho dela. A gente quer pelo nosso evento uma coisa que dê brilho, né? Que ilumine a noite, que faça o encerramento do evento, as crianças e os adultos se encantarem. Gastou 400 reais para fazer a alegria das crianças. Mas atenção, é bom se divertir com cuidado. Muito cuidado, onde eu trabalho nós temos pessoas que ficam num lugar adequado, pessoas que vão ter todo um cuidado de ler as instruções para que não ocorra nenhum acidente. Queimaduras causadas pelas bombinhas e fogos de artifício estão entre as principais preocupações do Corpo de Bombeiros nessa época do ano. As crianças são as mais vulneráveis. Nós temos uma incidência muito grande de acidentes com queimaduras nesse período de festa junina, final de ano, que são os períodos que têm maior utilização dos fogos de artifício. Muito pela imprudência das pessoas de não observarem o modo correto de utilização. Os fogos são divididos por classe. A classe A permite crianças de até 6 anos brincarem com as bombinhas. A B, adolescentes até 16 anos. A C, são artefatos usados por adultos. E a D, são os fogos que só podem ser manuseados por pessoas especializadas. E tudo obedecendo as normas de segurança, como por exemplo, a distância mínima de 43 metros para a queima de fogos. Os acidentes com o Catolés e os famosos rojões são os principais registrados pelo Corpo de Bombeiros nessa época do ano. Por isso, os cuidados com o manuseio com esse tipo de artefato são fundamentais. O próprio fogo de artifício é projetado para isso, para encaixe. No caso do fogo de artifício, como o rojão, você deve observar se o pavio está firme, se ele tem um laque de segurança no pavio, se ele não tem mofo, se a estrutura dele está em boas condições. Se ele não apresentar uma boa condição de utilização, você automaticamente descarta o produto. Se ocorrer algum acidente com fogos de artifício, o melhor é ligar para o Corpo de Bombeiros no 193. A dica é tomar os cuidados e aproveitar as quadrilhas, guloseimas e brincadeiras que só as festas juninas têm. Em Parintins, no interior do estado, quadrilhas e danças folclóricas abriram mais uma edição do festival que termina com a Disputas dos Bois, caprichoso e garantido no próximo fim de semana. A disputa entre as agremiações folclóricas que integram o segundo grupo do Festival Parintinense será aqui na Praça dos Bois. Quadrilhas, danças, pássaros e bombazes mirins abrem oficialmente o 52º Festival Folclórico de Parintins. O trabalho de montagem da estrutura metálica que será disponibilizada à população já está em fase de conclusão. Vamos tratar bem o segundo grupo do Festival de Parintins, que foi daí que nasceu a nossa grande festa, que é o Festival Folclórico de Parintins. O ponto alto do segundo grupo do Festival Folclórico de Parintins é a Disputa dos Bombais Mirins, que trazem também aqui para esta arena improvisada na Praça dos Bois as suas respectivas galeras. 16 grupos folclóricos integram o segundo grupo do Festival. As quadrilhas estão divididas em chaves A, B, C e D. Agora a gente vai com a última reportagem da nossa viagem pelo interior. Vamos a Japurá, cidade que também recebeu o sinal do SBT Amazonas. É um município pequeno, mas com 5 mil habitantes, segundo o IBGE. E lá, a TV em Tempo está no ar pelo Canal 7. Vamos ver. Uma cidade simples e aconchegante. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida protege Japurá, distante 744 quilômetros de Manaus. Praças, porto, quadras, ar. E aqui, criançada brincando de bola, é tradição. A TV em Tempo aqui em Japurá é exibida pelo Canal 7, onde 5 mil telespectadores podem acompanhar a nossa programação ainda mais de perto. Um trabalho e esforço técnico para a veiculação do SBT Amazonas. A gente está aqui pra colocar todos os sinais, todas as nossas repetidoras do interior pra funcionar. O intuito dessa viagem foi sair e colocar as repetidoras pra funcionar, pra agregar a nossa grade de transmissoras e repetidores que a gente já tem. E o que vai ser notícia na cidade? O Festival Folclórico de Japurá. Nós temos o Festival Folclórico, que é uma coisa muito importante do nosso município. A gente vê que está se desenvolvendo cada vez mais, com a presença dos Mubais, Gitinho e Viramundo. É uma coisa que vem crescendo muito nos últimos tempos. Estamos recebendo muitos visitantes, inclusive das cidades mais próximas, Maranta, Fé, Alvarãs, cidades que estão mais próximas, sempre vêm nos visitar e está conhecido já também, ficando no território do Estado. Ficar por dentro dos assuntos do Brasil, do mundo com certeza também. E da nossa cidade também, do interior. É muito importante isso. A cidade banhada pelo rio Japurá é um dos municípios que já fazem parte do SBT Amazonas. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho